Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, tô chegando com mais um vídeo de unboxing do mangá de Dragon Ball Super Finalmente aqui chegamos na oitava edição Esse mangá aqui tá chegando às bancas de todo o Brasil agora, pessoal Lançado pela editora Panini ao preço de R$ 22,90 O dono da banca me mandou mensagem lá, eu fui correndo buscar Porque esse aqui, pessoal, tá esgotando rapidinho aqui na minha cidade E eu sempre tenho que correr lá pra garantir minha edição Eu já mostrei todas essas edições em detalhes aqui, pessoal, no canal Os links estarão aqui abaixo na descrição desse vídeo pra vocês conferirem depois E aqui, galera, vamos continuar acompanhando as batalhas do Torneio do Poder, cara Que tá pegando fogo Galera, antes da gente tirar desse lacre e conferir juntos todos os detalhes Senta o like aqui nesse vídeo, por favor E se inscreva pra não perder as próximas novidades Aqui, pessoal, vamos tirar do lacre finalmente Prontinho, galera Pessoal, e olha só que capa fantástica Cara, eu adoro essas capas do mangá de Dragon Ball Eu sempre digo aqui nos vídeos, pessoal, que o Toyotaro desenha tão bem quanto o Akira Toriyama Que me perdoe os fãs Que, às vezes, pessoal, ele desenha até melhor Pessoal, olha só, vou mostrar bem de pertinho essa ilustração Olha só aqui o Tenshihan e o Piccolo Vegeta e a Bulma O Goten e o Trunks aqui Lá no fundo o Gohan e o Mastrikami Que imagem completamente espetacular, galera E aqui, pessoal, tá formando uma lombada Eu vou colocar todos os volumes juntos aqui Pra gente conferir o que tá acontecendo aqui nessas lombadas Eu também coleciono o Kanzenban, lançado aí pela Panini também E lá tá formando uma lombada maravilhosa também Olha só, pessoal, os oito volumes juntinhos aqui Os Guerreiros dos Deuses aqui viajando com as super esferas do dragão ao fundo Eu vou deixar esses mangás do velho de lado aqui, pessoal Pra gente conferir em detalhes aqui somente esse volume E eu vou abrir aqui, pessoal Aqui tem aquela palavrinha do autor tradicional de todos os volumes do Toyotaro E aqui, galera, olha só que imagem espetacular O presságio do Despertar de São Goku Essa imagem aqui ilustrou a primeira edição da revista Ultra Jovem No ano passado E aqui, pessoal, tá um guia dos personagens Os principais personagens aqui que tá aparecendo nessa parte A Kali, a Caulifla Que elas vão ser protagonistas dessa edição E aqui, galera, olha só os capítulos O Despertar da Super Saiyajin Kali A última carta na manga do sexto universo O Presságio do Despertar de São Goku E o Jiren versus o sétimo universo Cara, que sensacional Essa parte aqui, pessoal, o mangá tá pegando fogo Cara, quem aí se lembra dessa parte no anime? Olha só que luta espetacular com o Freeza E aqui, galera, olha só os detalhes desse traço do Toyotaro, pessoal Olha o tanto que é incrível acompanhar essas batalhas Cara, eu sinto uma emoção genuína em poder ler isso aqui, galera Isso aqui a gente lê sempre numa sentada bem rápida Porque, cara, passa depressa demais, pessoal Isso aqui é muito bom Olha o Freeza aqui na forma gold Olha só o tanto que tá bem desenhado, bem ilustrado Essas batalhas Os ângulos de luta, pessoal, são completamente espetaculares As lutas são muito criativas, não são monótonas Como deveria ser mesmo E olha só, pessoal, os Super Saiyajins explodindo aqui Olha só aqui o desenho de alguns personagens, ó, do quarto universo Cara, tá aqui um mangá que eu adoro ler Cara, nossa, agora só de pensar que o nono volume vai demorar um bocado pra chegar Eu já fico meio triste Mas é isso aí, eu vou ler isso aqui rapidinho Porque, cara, é fenomenal, como eu tô dizendo Comentem se vocês estão colecionando esse mangá Se vocês assistiram o anime dublado lá pelo glorioso Wendell Bezerra Pessoal, essas partes aqui do Instinto Superior do Goku contra o Jiren Cara, isso aqui foi completamente maravilhoso, pessoal Recentemente saiu a capa do compilado do 11º volume já Eu até postei lá no meu Facebook, uma capa maravilhosa Mais uma aqui pra coleção E olha só, o Super Giren aqui em ação, pessoal E assim acaba aqui o volume 8 Agora com algumas páginas extras, pessoal, olha só que bacana Correção manual do Mestre Toriyama, olha só Aqui tem mais personagens de outros universos E aqui, pessoal, páginas especiais Olha só, não sabia que tinha isso aqui Um capítulo extra, que é um especial curtinho Envolvendo aqui o céu Olha o tanto de céus juniores, pessoal Ao lado do Android 17 Que legal, pessoal E aqui, olha só, temos páginas O ator Tauro pergunta Nos ensine Mestre Toriyama O que é mais importante na hora de criar as histórias Como é o processo de criação do design de personagens e os nomes Poderia nos contar como foi que surgiu o personagem Broly Do filme Dragon Ball Super Broly Sobre a Shirai e sobre o Lemo Olha só, que maravilha, pessoal Uma edição recheada de extras É muito legal quando temos essas páginas extras aqui Que aumentam a nossa experiência com o mangá Que sensacional Repleto de curiosidades Galera, só lembrando de novo a todos Que esse mangá está chegando às bancas agora Não percam esse volume O mangá de Dragon Ball Super está ficando sensacional Se vocês tinham um pouco de preconceito De saber que esse mangá não iria ser desenhado pelo Mestre Toriyama Pode ficar tranquilo Que isso aqui, pessoal, está sendo desenhado de forma maravilhosa pelo Toyotaro Vale muito a pena Está aqui um mangá que eu sugiro demais a vocês colecionarem E que ainda se encontra com certa facilidade por aí Todos os volumes Então, galera, não percam Essa aqui é a minha super dica de hoje Se vocês gostaram desse vídeo Senta o like aqui, por favor Comentem se vocês já têm esse volume Vamos continuar o vídeo aqui nos comentários, tá? E já sabem, né, galera? Se inscreve no canal Para não perder as próximas novidades Tem muita coisa bacana chegando aí Para a gente conhecer os detalhes juntos aqui no canal Galera, muito obrigado por tudo E nos vemos amanhã no próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau